O Som da Liberdade é um filme muito sério que vai pegar você como um soco na barriga. É pessoas não pessoas, coisas não coisas, geeks não geeks, nerds não nerds. Um filme que primeiro é protagonizado por Jesus. Estou falando do ator que fez Jesus Cristo na Paixão de Cristo de Mel Gibson, aquele filme bem pesado. E que assim como o filme de Mel Gibson é visceral e pega você e joga a realidade na tua cara e esfrega assim a crueldade que fizeram com Cristo, esse filme vai pegar você da mesma maneira para uma outra situação real que é o tráfico de crianças e que infelizmente acontece debaixo das nossas vistas e muitas vezes a gente não consegue fazer nada. É a história de uma pessoa que vai atrás de resgatar uma criança e acaba se deparando com uma coisa tão grande, consegue resolver muitas coisas mas não consegue solucionar e o filme vem mostrar justamente isso. que precisa ficar todo mundo em alerta, porque os números são alarmantes e o filme é bem questionador, perturbador e vai fazer você sair com um outro olhar, uma outra visão do mundo e um pouco de revolta principalmente. Vai assistir O Som da Liberdade, tá nos cinemas esperando por você. Ah, eu tenho que agradecer a Perrisa. Beijo Perrisa, obrigado vizinha.